Vem aí a Copa do Mundo. Uma dúvida está parada no ar. Usar ou não a camiseta verde-amarela, que se tornou o uniforme do golpismo e do neofascismo desde 2015. Essa camiseta nasceu em 1953, resultado de um concurso organizado pelo Diário Carioca Correio da Manhã para substituir a fracassada vestimenta branca que vigorou até a Copa do Mundo de 1950. E agora? Essa camiseta continua a representar honra e orgulho ou deveria ser abandonada após ter sido longa e massivamente usurpada pela extrema direita? Com a palavra, Igor Filipe. Breno, acho que já vinha caráter já. Acho que esse é um bom debate. Acho que todo mundo está se deparando com essa questão na medida em que daqui a alguns dias começa a Copa do Mundo. Na minha avaliação, Breno, a camiseta da seleção brasileira é uma construção histórica e cultural e esportiva do nosso povo. Mesmo sendo essa definição de 1953, mas o Brasil foi campeão da Copa do Mundo cinco vezes com a camiseta amarela. O povo brasileiro utiliza a camiseta amarela quando tem os jogos. E eu acho que tem uma relação, Breno, pela paixão pelo futebol e pela seleção brasileira. Então, eu sou da posição de que nós não devemos abdicar de utilizar, de disputar e de reapropriar o verde e amarelo, de utilizar junto com o boné vermelho, com a simbologia, com o número 13, com o nome do Lula. E eu acho que é possível. A extrema direita se fortaleceu agora e ela não tem garantia de quanto tempo vai continuar. Eu acho que nós devemos fazer essa disputa, Breno. Porque eu acho que isso seria... E, por favor, só uma pequena interrupção para a nossa audiência. Sempre que se lembrar que o verde e amarelo da bandeira brasileira, apropriada essas cores para a camiseta pós-53, o amarelo representa a casa dos Habsburgos, da Imperatriz Leopoldina. E o verde é a casa de Bragança. Elas são cores vinculadas às origens monárquicas do Estado brasileiro. Só para informar a nossa audiência. Sim, Breno, mas veja, se a gente for fazer essa avaliação, vamos fazer essa avaliação sobre a bandeira, vamos fazer essa avaliação sobre o hino, vamos fazer essa avaliação sobre a própria Constituição do território nacional. Então, nós temos um debate, na verdade, na esquerda, que é entre aqueles que deixam de lado a questão nacional e aqueles que dão centralidade à questão nacional por conta da identidade popular. Então, o que nós temos de fundo, na verdade, Breno? É esse debate. Claro que esse debate ganha força agora por conta da apropriação que o bolsonarismo, de fato, fez da camiseta do Brasil e da bandeira. Mas eu acredito que a grande força dessa simbologia é a identidade que o povo tem com ela. E eu acho que esse tipo de posição, Breno, na minha opinião, de deixar de usar a bandeira, de não usar o verde e amarelo, de deixar de lado os símbolos nacionais, isso acaba apartando as forças populares da cultura e da identidade do povo. E eu acho que isso é muito grave, porque a gente acaba construindo formas de apreensão e de expressão da vanguarda da esquerda que contrastam com a identidade e com a posição da maioria do povo. E eu acho esse um erro que tem perspectiva estratégica, porque, veja, o bolsonarismo se apropriou do verde e amarelo, não porque eles gostam do amarelo, ou não porque tem relação com as origens monárquicas do Brasil, mas eles se apropriaram da bandeira e do verde e amarelo porque eles sabem da identidade que isso tem com o povo brasileiro. E acho que a esquerda não deveria nunca abdicar de disputar essa simbologia e de construir e ressignificar a partir do debate político e ideológico. Com a palavra, Rui Falcão. Bom, até que a gente mude a nossa bandeira, o tire dela, o ordem e progresso, que é uma divisa positivista, é a bandeira do Brasil. É a bandeira de 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Aliás, a camisa da Seleção, no período, já foi azul também. A Seleção já jogou com a camisa azul. Chegou o campeonato mundial de 1958 com a camisa azul. Isso. O amarelo não era o amarelo dos Habsburgas, era do Canarinho, era a Seleção Canarinho. Então, o que nós precisamos é arrancar a bandeira das mãos dos bolsonaristas, que eles se mancham à nacionalidade, eles batem continência para a bandeira americana, e nós temos a bandeira dos nossos partidos, que cada um de nós tem a sua, mas a bandeira brasileira é de nós todos e todas. Então, o Igor, aliás, não está com a camisa da Seleção brasileira, porque a camisa da Seleção agora tem manchas da onça pintada e tem cinco estrelinhas dos cinco títulos que conquistamos. Espero que agora venha o hexacampeonato, a sexta estrela. Então, da próxima vez que o Igor estiver aqui no outubro, venha com a camisa da Seleção brasileira. Essa aí está parecendo com a camisa dos bolsonaristas, embora eles não tenham o direito de reivindicar a bandeira nossa como deles. É que essa não tem a CBF aqui, Rui, mas tem a bandeira do Brasil. Agora, é muito difícil, Breno. Na verdade, eles usavam o verde e amarelo para dizer que a nossa bandeira era a bandeira vermelha do comunismo. Tinha aí uma disputa ideológica, quando, na verdade, o nosso vermelho era da tradição dos partidos populares, socialistas, de esquerda, como os outros partidos têm a sua bandeira. Tem um que tem uma pombinha na bandeira, simbolizando a paz. Outros têm a foice e o martelo para lembrar trabalhadores de outra época. Enfim, mas estou de acordo com o Igor que temos que dissociar a bandeira brasileira das hostes fascistas que clamam pela intervenção militar e pela volta da ditadura. Antes de passar para a Vanessa, que é a última intervenção da noite, uma curiosidade histórica. A bandeira vermelha surge em 1848, quando a classe operária, na insurreição francesa de 1848, se recusa a usar a bandeira tricolor da França e aquela bandeira tricolor manchada de sangue se transforma na bandeira do movimento operário, do movimento socialista, roubando uma cor essencial da paleta de cores da Igreja Católica. Foi na Comuna de Paris, não é? Não, 1848. Ah, 1848. Na questão de junho de 1848. O proletariado francês não era tão nacionalista como gostaria o Igor. Ele rasga a bandeira tricolor e assume a bandeira vermelha contra o Estado francês, tingida de sangue pelas forças reacionárias que utilizavam a bandeira tricolor contra a classe operária daquele país. Vanessa Martina Silva. Ô, Breno, uma pergunta. Você que é cientista, que é... Também sou cientista. O time de onde surgiu e onde tem a sua raiz no Brasil, o Neymar, que jogava de branco com a camiseta alvinegra, você vai deixar de usar a camiseta do Santos? Por causa de um jogador, não. Mas a camiseta do Santos passasse a incorporar a bandeira de um movimento neofascista, certamente. Outra pergunta, Breno. Você está propondo que a gente rasgue a bandeira agora? Não, não. Eu só contei uma parte... Como você sabe melhor do que eu, o jornalista não propõe nada, só faz pergunta e levanta curiosidades históricas. Vanessa Martina Silva, para a palavra. Bom, eu como uma boa cientista também, fã do Neymar, eu acho o seguinte, futebol é futebol. Por exemplo, a posição política do Neymar é lamentável, mas nem votar ele vota. Então, assim, guarde a opinião, Neymar. Bota a sua opinião no bolso que ninguém está interessado. Deixe a opinião para quem sabe usá-la melhor que ele. Torceremos pela seleção brasileira? Eu acho que antes de querer saber se a gente vai usar verde e amarelo ou não, a questão é essa seleção não se representa? A gente vai sentar diante da TV e vibrar com a seleção brasileira? Essa seleção, a hora que tocar o hino nacional, a gente vai se sentir, nós nos sentiremos tocados, nós sentiremos nosso nacionalismo, nosso amor pelo Brasil, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar essa conexão popular, reconectar o país. Então, na hora que começar o jogo na quinta-feira, o primeiro jogo do Brasil, a gente vai ligar a TV. Isso, a gente vai ligar a TV, a gente vai torcer. Mas eu não vou botar uma camiseta verde e amarela. Porque essa camiseta, para mim, ela está carregada de um símbolo que não me pertence, que não me cabe neste contexto. Pode ter aí as manchas da onça. Ok, a CBF está tentando recolocar no seu devido lugar como uma parte da herança brasileira, da tradição brasileira. Agora, a CBF tampouco nos representa. A CBF é uma instituição corrupta, uma instituição totalmente desmoralizada, completamente desmoralizada. Então, assim, eu não vou vestir a camiseta da CBF. A camiseta da CBF eu deixo para os bolsonaristas. Agora, se nós formos hexacampeões, o que eu espero muito que seja, até para o bem do país, eu acho que essa alegria está nos faltando e a gente precisa, mas a gente pode comemorar com a camiseta preta, que é muito bonita, com a azul, com a branca. Todas elas representam o Brasil e todas elas vão carregar o mesmo simbolismo da mesma festa nacional, do mesmo amor pela nação que nós vermelhos, nós, sei lá, azuis ou qualquer outra cor, a galera do branco, todos nós temos. Mas, neste contexto, eu acho que o verde e amarelo, quem quiser usar, obviamente, como o Igor aqui está fazendo, quiser fazer o embate de ressignificar. Agora, eu acho que está cedo demais para ressignificar, porque essa galera está na rua agora fazendo ato neonazista e eu não quero jamais vestir uma camisa dessa e me passar por uma dessas pessoas alucinadas pedindo intervenção militar. Então, eu prefiro botar outra cor, porque nós temos várias cores, são três cores na bandeira. Então, a gente pode usar o azul, pode usar o branco, pode usar... sei lá, não tem verde, mas preto, porque é uma camiseta oficial, e torcer do mesmo jeito. Então, assim, já tenho minha vovuzela, já tenho minhas coisas, mas eu também não vou botar a bandeira na janela da minha casa. Como eu botei a toalha do Lula, eu não vou botar a bandeira, porque eu não vou querer ser confundida com um grupo muito específico. Daqui a um ano, talvez, se a gente forexa realmente, num outro jogo da seleção, pode ser que isso tudo esteja mudado e já ressignificado, mas nesse contexto, ainda não. Então, não sei, essa é a minha posição. Mas vamos torcer e vamos vibrar, e é isso. Obrigada. Obrigada.